Olá família aluminiana, como vocês estão? Espero que estejam todos muito, 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 muito bem. Hoje estou trazendo um gatilho novo aqui para o canal, espero que vocês relaxem bastante. O nome do gatilho é o Coconut Rain e espero que vocês gostem. Eu achei bem interessante e bem relaxante também. Então vamos lá, gatilho Coconut Rain. Ele na verdade basicamente é assim. Coconut, 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 coconut. Como se estivesse quebrando um coco, né? Então, é bacana trazer gatilhos diferentes. Vamos lá então. Coconut, 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 coconut. Coconut, 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 coconut. Mas aí eu vou adicionar uma brincadeira, quero ver se vocês adivinham para qual lado que vai quebrar o coco, se vai ser para cá. Ou se vai ser para cá, tá bom? Então vamos lá. Coconut, 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 coconut. Coconut, coconut, coconut. Coconut, coconut,Eric. Coconut,owner. Vocêcotしました. Vamos lá. Coconut,icana, breasts suddenly comer. um de forehead o 後 tá eu não A calmação… Suuuuия Suuuu tequi 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 Cacolach, 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 cacol Coca-la-de 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 Co기자, co изв sisters, Co기자, co Coixel, co Co Filipino, co separation, Cacaná, 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 cacan Trico. 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 Tchau. To do 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 do. Tch 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.